Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com vocês para mais um vídeo de Eurotrux Simulator E hoje galera, G8 novamente, esse ônibus incrível, porém, Águia Branca, hoje vai ser a aviação Águia Branca Vai ser essa empresa Top Master que vamos estar, né, pilotando, manuseando até o seu destino final, né Bom, a gente está saindo daqui, ó, de Jardim das Palmeiras e vamos vir até aqui, ó, Parique... Nossa, mano, que nome difícil Pariqueira, Pariqueiraçu, é até esse ambiente aí que a gente vai, tá, não é um lugar muito longe, tá Por que, galera, que eu, assim, eu fiz um bem longe e aí saiu em duas vezes, né E aí eu faço pela questão da retenção da galera, conforme a galera vai assistindo o vídeo Tem gente que fala, ah, traz mais longo, mas não dá, galera, se a maioria não assiste, não curte assistir Não dá para mim trazer esses vídeos longos, entendeu, é desperdício de tempo, tá Então se a maioria assiste menos, então eu vou trazer dentro daquilo que a maioria assiste, entendeu Mais ou menos assim, não muito longo e não muito pequeno também, né Olha esse ônibus que bonito, cara, tá bonito demais Bom, ainda tá cedo, né, são oito e sete da manhã, tá tranquilo pra nós, então assim Vamos embora, né, vamos iniciar a nossa viagem Acabamos de fazer o shake-in aqui, bagageiro, já colocamos a mara dos passageiros tudo dentro do bagageiro aí Agora é só seguir viagem, né, galera, vambora? Vamos embora agora, né Primeiro ônibus já saindo daqui do grau, né, rodoviário nesse posto aqui, juntamente com esse posto Ó, deu pra nós passar isso aqui de boa, hein Isso aqui deu pra nós entrar de boa, hein Deu de bola, vambora Cara, o ambiente desse ônibus aqui é diferenciado, né, o som ambiente dele, né E vocês sabem que esse busão aqui, se a gente abrir Se a gente abrir a porta, a porta não, a janela, né O que que acontece Vai abrir a tampa lá de trás Vamos fazer um teste aqui pra ver Olha lá, ó A tampa de trás abre, então é melhor deixar assim mesmo, né Câmbio de oito marcha tinha a opção de doze, porém A de doze é pra quando, sabe, o veículo é muito pesado, vai carregar muito passageiro, muita bagagem Né, aí a gente, é, não opta em colocar essa, esse câmbio, né Um lugar onde a gente vai pegar um terreno muito ruim, um terreno muito, sabe, bagunçado Vamos dizer assim, cheio de buraco e por aí vai Então assim, não há necessidade nesse trecho que a gente tá pegando aqui Que pelo que eu vi, é mais asfalto, tá Então é isso, vambora Viagenzinha tranquila Marco Polo, motor Mercedes-Benz, né Olha isso aqui, cuzão chique, meu Cê tá muito, rapaz É bonito demais isso aqui, mano Cê tá maluco Esse aqui é chique Chique demais Esse é top, meu menino Esse é top Top master Vambora, vambora Seguindo viagem Eu não sei qual que é a previsão de chegada lá Deixa eu ver se tem a previsão de chegada aqui É... Pra gente chegar lá restando, né É pra gente chegar... Nossa, esperado Terça-feira às 18 Ou quarta-feira, meia-noite e... Será que é isso mesmo? Ah, acho que não é isso aí não, hein, galera Tenho quase certeza que não é isso aí não, hein Tá doido Vamos andar um pouquinho então, né, família Não é tão simples assim, né Vou dar uma acelerada aqui agora Na Spod Esse campo de oito machos a gente consegue andar bem legal também, sabe Com a velocidade, ó Vamos ali com 113 km por hora Na verdade, esse busão aqui, ele tem a tecnologia de mostrar um painel pra mim, é isso 115 Mas ali tava... É, tá certo Tá certinho Dá uma segurada aqui, o freio do ônibus, ele responde muito mais rápido, meu E tá doido Tem comparação, não Aqui a gente consegue ver os E2 retrovisores ali, ó Bonitinho Aqui o pessoal já tá dando uma reduzida Não entendi porquê, mas tá... Ah, tem um... Tem uma saída logo ali na frente, né Então maravilha Como que fica o freio motor desse busão aqui? Nem dá pra escutar o barulho do freio motor dele, galera Dá nem pra escutar Bom, vamos entrar aqui pra fazer esse contorno, né Poxa, eu achei que a gente ia descer A gente vai subir, meu A gente vai tá subindo Aqui ferrou E aí, João Pra onde eu vou aqui? Ih, galera Gostei aqui na pista, mané Aí é que deu Vai segurar? Valeu, João Será que não dá pra passar ali no cantinho, véi? É Eles bloquearam a pista porque já era pra não passar ali, hein Aí quebrou minhas pernas agora, aí vamos ver Tá, beleza Teve um desvio, a gente faz o contorno ali Pega outro Tá, beleza Ali a estrada tava bonitinha, hein, véi Se não dá pra passar ali, né, galera? Vamos fazer o quê? Não tem como fazer nada, né? Vamos seguir viagem Infelizmente a pista está interditada naquela região ali Mas não vamos rodar muito não, ó Bem pertinho É bem pertinho aqui já O outro local onde a gente já vai Onde a gente já vai pegar o desvio Ah, o desvio bem curto Até que a gente não rodou muito, não Deu de bola Tinha que a gente ia rodar mais, sabe? A gente ia rodar mais ali Tipo, mais distante Pra poder pegar o desvio O prefeito aqui tá mandando ver, hein Né, não? Um desvio desse legalzinho aqui Coloquei a segunda sem querer, moço Dá trocação de marcha aqui Que eu fico até perdido às vezes Tá bom, seta Já era pra você ter desligado já E vamos embora Vamos seguindo ali em cima Onde tá aquela viatura A gente vira, né? Beleza Vambora Ali em cima a gente vira a esquerda E a esquerda de novo Pegamos a próxima direita E seguimos a nossa viagem Tranquilo e calmo Semáforo vai abrir? Oh, maravilha, hein Abriu legal o semáforo pra nós aqui Olha isso, cara Esse busão é muito O realismo desse busão aqui É incrível, galera O amarelo cai, né, parceria? Acho que é ali, ó Na próxima que a gente entrar Não é nessa não É nessa aqui, ó Era naquela mesmo Tanto faz, né? Tanto faz, na verdade Tanto faz, na verdade Naquela e nessa Todo jeito tem uma entrada ali Legal, show de bola E o trecho ali pra frente É de boa? Será que é tranquilo, galera? Espero eu que sim, né? Espero que o trecho aqui Seja mais de boa Aqui, porque não tá vindo ninguém Vamos de boa É isso Tô seguindo essa viagenzinha Tranquilo agora, galera Tô seguindo tranquilo E calmo Rodovia tá Tá vazia Não tem ninguém por aqui Ó o pé de dinheiro aí, ó Ó o pé de dinheiro aí, meu amigo Se eu não me engano É umas árvores parecidas com essa aí Que o pessoal usa pra fazer as cédulas, né? É a maior Acho que deve ser essa aí mesmo Então, vambora Ó, aparentemente A gente não tá tão longe assim Do próximo do nosso destino, hein? Aqui o asfalto tá meio judiado Eu não posso abusar muito do ônibus, não Possa ser que dê ruim aqui Tem algum buraco, alguma surpresa Eu não conheço Ainda mais que é um desvio Não é um Uma rota feita pra Pra todo aquele peso da rodovia cortar por aqui, né? Aí até o policial já tá vindo por aqui Por quê? Ó, como o busão balança aqui Tá maluco, rapaz A estrada aqui não é top Ela é ruim demais Aí, ó, aí, ó Aí, ó O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Dá uma segurada aí, Rafael Dá uma segurada aí Falei, meu amigo Não tomar cuidado Hum A gente se ferra aqui Aí, ó Mais buraqueira aí, ó Mais buraqueira, galera, ó É um buraco atrás do outro Seu menino Dá vilões Camarada ali Junto com a gente ali, galera, ó Opa Tomar cuidado Pra que sair da via, Rafael Eita, nós É, aqui pegamos um trecho Bem Benzica, né? Benzicado mesmo Tá doido Eu já aproveito Pra tirar minhas fotinhas já, né, galera? Já aproveito Pra tirar as fotinhas Bonitinho Itamaraty É, muita gente pegando desvio, hein? Devia ter dado a queimada de farol Pro cara da Itamaraty ali, velho Um monte de buraco lá atrás Aí, vai ver O cara já conhece esse trecho É só eu que não conheço, entendeu? O cara já tá por dentro já Como que é as coisas A situação Uma segurada aqui Que o trecho aqui Me enchei de curva, né? É ondulado Ó Gostei Bem realista, né, galera? O mapa também tá bem realista Tem uns trechos assim Que eu vou falar pra você Principalmente dentro do Mato Grosso Vou tá baixando outros mapas também Que a galera falou Que o mapa é A Também tem Umas situações assim Bem complexas mesmo De se fazer, entendeu? E pra quem não sabe Sempre pergunta Esse mapa aqui É o Eldorado Tá, galera? É o Eldorado Pro, tá? Nosso amigo Elvis aí Mapazinho Top Master Vambora Aqui já pediu pra gente, né? Tomar cuidado nas curvas, né? Tomar cuidado nas curvas aqui Porque senão a gente A gente capota o bichinho Vai ter controle de estabilidade É outro nível, né? É outro nível Ó, uns altos e baixo Com, né? Com buracos Surprise Ó, a via que a gente ia pegar A via que a gente ia pegar Vai sair nela agora Se não fosse o desvio lá A gente já teria chegado Viagenzinha curta, né? Mas aí vamos fazendo assim Desbloqueando a cidade Tudo bonitinho Até a gente conseguir rodar Pelo mapa todo, tá, galera? Vamos lá Estou eu, né? Cara, até que o mapa A estrada aqui Ela parece ser melhor Do que essa que a gente Vem agora, entendeu? Passei mais ali Só pra gente ver certinho A gente olha Pisou lá certinho, ó Que a estrada lá Parece ela ser Mais zera, né? Estrada mais top Vamos ver aqui na onde, né? Pariqueira A sul Descoberta A praquinha de quebra-mola Colocaram bem embaixo, cara Esse aqui Não tem como o cara falar Vixe, eu não vi A praquinha de quebra-mola, meu Né? Não tem como o cara falar Que não viu Oxi, parecia que um cara Tava vindo batendo em mim ali Você tá doido? Agora vamos pegar aqui A direita Vamos ver se tá vindo Alguém ali Aqui não tem preferencial, né? Vambora Por aqui, ó A gente vai deixar esse pessoal Logo ali na frente Estradinha de terra Ah, vamos dar seta aqui Que eu vou encostar ali na frente Já, galera, ó O rodoviário aqui É meio estranho, né? O interiorzinho aqui, ó Os caras vêm chegando Um gigante desse aqui Tá doido É, ó Tem que atropelar pessoas Pra poder fazer aquele rolê ali, galera Não tem como Acho que ficou mal posicionado Essas cargas Essas... Ah, eu ia falar carga, né? Porque é um simulador De... De carreta em cima Não, é um simulador de ônibus Em cima do mod Do simulador de carreta, né? Mod de ônibus Em cima do simulador de carreta Tá querendo ou não Pode dar esses bugs aí mesmo Da galera ficar em cima aí, tá? Vamos lá Parar aqui certinho Bonitinho Vamos fazer o desembarque Bonitinho Show de bola É isso, galera Concluímos a nossa viagem Vamos fazer o desembarque aqui Beleza Chegamos no horário certinho, né? Vamos ver aqui Aí Show de bola Busão da águia branca Olha esse ônibus, cara Esse ônibus Ficou muito lindo, cara O G7 também Ele é um ônibus bonito demais, galera O G7 é um ônibus muito bonito também Vou trazer umas viagens com ele aí também, né? Pegar ali as empresas tradicionais Que tem aí pelo Brasil afora, né? Já fiz ali da... Da Itamaraty, né? Só que foi um G8, né? O G8 com o Duque Esse aqui é um Bitruque Né? Um águia branca hoje, né? A galera tá falando pra mim trazer Aviação Garcia também E logo, logo Eu vou estar trazendo, né? Vamos! Mas é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí Comente aqui embaixo O que você achou E você que não é inscrito no canal Se inscreva agora Para não perder mais nenhum vídeo Fechou? E quem já se inscreveu Ativa o sininho das notificações Galera, eu vou ficando por aqui Até o próximo e... Tchau!